Olá, cá estamos nós para mais um episódio com uma convidada super especial, que é a Manuela D'Ávila. Estamos aqui para falar o que é ser mulher na sua pele, com essa musa maravilhosa, que é política, jornalista, foi candidata à presidência pelo PCdoB, foi a deputada estadual mais votada no Brasil em 2014 e é mãe, né? Também. Acho que essa é, precisa terminar com isso, né? É mãe. É hoje o mais marcante de tudo. Que legal que eu tô aqui, né? Que legal, tô muito feliz de ter essa pessoa aqui na Prazer Ela. Manu tá lançando um livro, Revolução Laura, em que ela fala muito dessa relação entre maternidade e resistência. Vivi muitas coisas na vida, né? Mas a maternidade, ela foi a mais escandalosa de todas, a que mais mexeu, assim, ou mais abalou as minhas estruturas, por isso que o livro se chama Revolução Laura. Algumas pessoas perguntam, ah, por que que é Revolução? Quando a Laura nasceu, eu criei um perfil pequenininho no Instagram, só pra minha família, que chama-se Leis de Laura. E eu me dei conta que não tem nada a ver com lei, assim, não dá pra arrumar uma coisinha, né? É uma revolução, é uma transformação profunda, assim, muda a estrutura, muda... Mudou muito do que eu acreditava, de como eu via o mundo, de como eu me via no mundo. E o livro é o esforço de eu contar como foi viver isso, sendo candidata a presidente e a vice, que é uma experiência também super diferente, super insólita, que eu vivi, na verdade, né? Ser mãe de um bebê que mamava e concorrer a presidente. Conta um pouco pra gente do que que é isso, né? Eu sei que certamente não existem palavras na nossa linguagem, que ainda é machista, masculina, pra expressar o que que é ser uma mulher política, ativista, revolucionária, né? Onde começou essa tua trajetória, essa tua vontade de mudar o mundo? Começou tanto a vontade de mudar o mundo, acho que a pergunta já tem a resposta, assim. Eu acho que tem um monte de fatores que fizeram eu ser quem eu sou, assim, olhando, né? Hoje, aos 37, olhando pra trás. Então, eu sempre fui uma criança muito curiosa, assim, muito solidária, assim, excessivamente generosa, sofria muito com o problema dos outros, com a dor dos outros. E eu nunca tive uma mãe e um pai que me disseram que aquilo era o certo, né? Então, eu lembro, assim, o menino que foi o primeiro menino de rua que eu convivia, eu morava numa cidade pequena, chamava-se Fábio, e ele era meu amigo. E de noite ele não tinha casa, porque ele era um menino de rua. Eu tinha oito, ele tinha oito anos. E a minha mãe nunca me disse que a vida era assim, né? Que o lugar do Fábio, que aquele era o lugar dele, que ter casa era o meu lugar. Sempre me estimulou a entender que existiam problemas e que esses problemas precisavam ser enfrentados. Então, isso foi bem importante. Eu tive professores que foram muito importantes na minha vida, assim, ainda menor, com 10, 12 anos, que foram professores que fizeram eu perceber que o mundo mudava, né? Que o mundo não era sempre do mesmo jeito. E foi isso que fez eu querer ser jornalista. Eu acreditava, ingenuamente, que o problema do mundo era que as pessoas não sabiam os problemas do mundo. Então, assim, se eu falasse que existia um menino que dormia na rua, todo mundo ia querer que aquele menino tivesse uma casa, porque era óbvio que aquele menino tinha que ter uma casa. E, na verdade, não tem nada disso, né? A maior parte das pessoas, elas acham que o normal é ter uma criança que não tem uma casa, que o meu filho e a minha filha tenham direito a tudo, a casa, a comida, a escola, e que outra criança igual a ela, filha de uma mulher igual a mim, não tenha direito a nada, né? A gente vive num mundo que a desigualdade, que a pobreza, tá tudo bem entre uma parte grande das pessoas. Acho que teve um outro elemento bastante importante nas minhas características pessoais, que é o fato de eu ter sido uma mulher gorda até os 18 anos, né? 17 para 18 anos. E isso fez com que eu buscasse muito fortemente, hoje eu olho isso, desenvolver características mais intelectuais, assim, né? Então, superar aquele lugar que não seria meu, da mulher bela, da mulher desejada, que é o lugar idealizado para a mulher na nossa sociedade, e buscasse ocupar os ambientes masculinos, né? Ainda com um viés muito machista, né? Então, de ter amigos homens, de ser legal, porque eu era a única mulher que frequentava o círculo dos homens, né? Então, com aqueles traços que eram traços muito comuns, felizmente hoje as mulheres estão mudando radicalmente isso. Então, acho que são essa soma de coisas que foram as mais importantes para eu acabar sendo essa pessoa com essas características. Eu sou de uma família matriarcal, assim, embora o meu pai seja alguém extraordinário, meu pai é o militante de esquerda da minha família, assim, mas a minha mãe é uma mulher muito poderosa, né? Ela é uma mulher que se separou antes da lei do divórcio, que bancou uma mulher, assim, de classe média, que enfrentou a ideia de que ela teria que conseguir um lugar para criar as três filhas sozinha, com ninguém aceitando aquilo, sem dinheiro, que voltou para a universidade com quase 30 anos, que bancou namorar um cara mais novo, que era o meu pai, né? Que bancou que teria mais dois filhos com esse cara, que fez concurso para juiz e foi reprovada porque era desquitada e depois conseguiu ser juíza, né? Então, assim, a minha mãe era essa mulher, assim, Então, eu também tinha em casa muito forte essa ideia de que a mulher podia ser o que ela quisesse e que a mulher era livre, né? Até estava errada, porque eu achava que todo mundo era igual a minha mãe e não é, né? O mundo é um lugar muito hostil com as mulheres. E como a chegada da maternidade reiterou, reforçou ou mudou a tua trajetória de ativismo e de transformação no mundo? Mudou tudo, mudou tudo, assim, porque... Primeiro porque a minha mãe sempre me disse que... E sempre disse para nós todas que a maternidade não dava nada. E eu acho que é uma mentira, né? Não é uma mentira, assim, mentira categórica, porque eu entendo que as mulheres da geração dela foram mulheres que lutaram muito para que as mulheres brancas estivessem no mercado de trabalho, né? No mundo do trabalho, porque as mulheres negras sempre estiveram com a escravidão, nunca perguntaram se elas queriam trabalhar ou não, né? A vida real foi de muita opressão, de violência contra as mulheres negras. Mas as mulheres brancas lutaram pela ida ao mercado de trabalho. Então, eu entendo que naquele tempo, né? Década de 70, década de 80, havia quase uma negação da maternidade, como se a boa mulher fosse a mulher que tivesse os privilégios do homem privilegiado, branco. E eu não acredito nisso, né? Eu acho que não dá para fazer tudo sendo mãe, e o errado é dar para fazer tudo sendo pai, sobretudo de uma criança pequena. E essa, na verdade, que era um conceito que eu já tinha, até esses tempos eu achei uma revista feminina dessas, uma entrevista minha de 2013, que a chamada era Eu não quero ser um novo homem, né? E talvez muito menos consciente do que eu me tornei depois sobre o significado dessa frase. Então, assim, a maternidade, ela foi o meu espaço privilegiado de viver aquilo que eu acredito, né? Então, de construir um paradigma do que é exercer o poder tendo responsabilidade sobre uma criança. Porque não se trata de responsabilidade materna, se trata de responsabilidade parental, que os homens não têm, os homens que ocupam espaços de poder. E ela foi fazendo eu me descobrir, né? Eu descobri os níveis de opressão que as mulheres sofrem, eu percebi um conjunto de privilégios meus, enfim, ela alterou profundamente a minha visão, do que representa, ou de como é construída a opressão de gênero na sociedade. Hoje eu vejo a maternidade como um elemento central, centralíssimo nisso. Sempre vi, mas vi muito teoricamente, né? Vejo na prática, assim. E fez eu entender que nós, mulheres, pudemos até chegar nos mesmos lugares que os homens. E se pudermos, tudo é conquistado, mas eu quero dizer assim, na cabeça deles, desde que nós nos tornemos iguais a eles. E essa é uma luta que tem que ser a nossa, né? De construir um referencial diferente para a humanidade, né? A humanidade, com esse padrão de exercício do poder masculino, chegou onde nós estamos. E eu não acho que nós estamos num lugar bom. Uau! Você comentou que você foi uma mulher gorda até 17, 18 anos. Eu queria entender como foi a tua relação com a tua descoberta da tua sexualidade. E o que isso mudou também com a chegada da maternidade, né? A tua relação com o teu corpo. A minha história com a obesidade, assim, ela é muito maluca porque isso nunca tinha sido um assunto na minha vida até eu me eleger deputada na federal. Porque, assim, como eu cresci gordinha e eu tinha autoestima super massa e eu ocupava outros espaços, aquilo sempre foi muito resolvido na minha cabeça, né? Claro, não era um momento que tem agora, que as mulheres gordas têm autoestima e fazem um movimento de se protegerem. Eu era meio assim, como assim que elas se gostam, sabe? A minha vida foi super saudável e eu tive relacionamentos super saudáveis durante a fase em que eu era gorda. Quando eu fui eleita deputada federal, aos 25, eu já era mais magra do que agora, eu fui chamada de musa, né? Então, a ideia de que eu podia ser uma mulher bonita surgiu na minha vida muito tarde. E aquilo ali fez eu perceber que eu não estava dentro de um padrão, isso nunca foi um assunto na minha existência, entendeu? Então, se eu era uma mulher bonita, eu nunca imaginei que as pessoas iam gostar de mim pra eu ser bonita, eu nunca tive isso. Era uma não questão, sabe? Não era que era ruim, era uma não questão, uma coisa estética, etc. E aí, portanto, as pessoas passaram a me valorar a partir daquilo. Nesse período eu vivia aquilo e tal, e há pouco tempo, com a maternidade, eu descobri que há muitos anos eu tinha transtorno de imagem, né? Tenho ainda. E acho que tem relação com esse período já mais velha, porque as pessoas associam isso à obesidade, e não tem, né? Quando eu era gorda, eu me via gorda e gostava de mim gorda. Depois que eu fiquei magra, eu comecei a me ver gorda, né? Outra coisa, não tem nada a ver com aquela fase. Claro, né? O referencial daquilo, evidente, existe na minha cabeça, né? Então, e eu me dei conta logo depois que a Laura nasceu, que eu vi um documentário fantástico, chama Embrace, que é justamente uma mulher com a filha, uma mulher que vai fazer um monte de cirurgia plástica, daí ela se dá conta que aquilo ali é um horror, que ela vai fazer uma ódio, uma mutilação pra filha dela, e ela resolve que ela vai com a disciplina mudar o corpo dela. E ela vira Miss Bikini. E quando ela tá no bastidor, isso é spoiler, mas é um spoiler só dos primeiros cinco minutos do filme. Ela tá ali no camarim, na coxia do Miss Bikini, né? Só aquelas mulheres maravilhosas, Miss Bikini, né? E ela vê que todas as mulheres são infelizes com o corpo, mesmo todas sendo finalistas daquela competição de corpo, com os corpos mais bonitos do mundo, dos Estados Unidos, acho que é da Austrália, sei lá. Então ela se dá conta que não existe um padrão de felicidade, né? E ali eu me dei conta, cara, é uma coisa louca, assim. E como eu faço terapia há muitos anos, há mais de uma década, isso aí eu tô falando de 2016, assim, já fazia quase uma década, eu me dei conta disso que eu tenho, eu me enxergo diferente do que eu sou. Daí eu comecei a me dar conta de vários comportamentos meus, né? De eu olhar a foto, e na foto eu me achar magra, sempre me achar bem na foto, e sempre me achar mal no espelho. E é uma coisa louca, porque tu imaginar que os outros têm domínio sobre a tua imagem e não tu, né? Então tu poder ver... É o espelho que diz, né? Claro. É o olhar do outro. É uma coisa louca, né? E é um, enfim... Tu te olhar e tu não te enxergar, e tu me enxergar, é uma coisa pirada, né? E tem relação com vários transtornos alimentares que eu nunca tive, né? Isso é uma etapa, em geral, da anorexia e da bulimia eu nunca tive. E é por isso que eu acho tão massa hoje os movimentos de mulheres que trabalham com esse tema da autoestima. Porque talvez eu seja uma exceção grandíssima de ser uma mulher que conseguiu ter há mais de 20 anos, ter uma vida sexual saudável, né? Ter autoestima, como eu tinha lá, apesar de ser fora do padrão estético dominante, né? E num momento que não existia um movimento e nada que falasse sobre isso. A maternidade, ela já é outra coisa completamente diferente, assim, né? É outra onda, assim. Eu saí do hospital mais magra do que eu tô agora, então eu engordei, mas eu tava, assim, palito quando eu engravidei. Tava numa fase super organizada da minha vida, super... Pra mim a comida tem essa relação com... Tá organizada, sabe? De tá comendo em casa, tá tranquila, assim, a ansiedade de me faz comer. Só que a sexualidade não tem mais a ver com isso. Tem um pouco, assim, um negócio de... Teve pra mim, tem gente que diz que tem gente um tesão maravilhoso durante a gravidez, eu não tive nada disso. Eu tinha sono, que eu não tenho durante a minha vida, mas sono, sono, sono. Grávida ainda, né? E depois eu tive... Eu amamentei muito tempo a Laura, então eu tinha esse negócio... Cada mulher tem uma experiência com isso, né? Então eu nem gosto muito de falar, porque parece que você tá fazendo uma antipropaganda. Tem mulheres que não tem nenhum problema, que amamentam e que amam transar, e seios, etc. Uma maravilha. Eu não... Aquilo virou um território, assim, que eu não curtia aquilo, entendeu? Eu não curtia. Enfim, eu acho que aí tem uma outra coisa mesmo, que é da energia ali, né? Eu canso, ser mãe cansa, não é aquele mundo daquela coisa maravilhosa, pele linda, cabelo escovado, e perfumes e cremes hidratantes. Não é aquilo, né? Então eu ficava muito cansada, tem negócio de amamentar, amamentava de noite. E tudo isso acaba mudando muito, assim, né? Então eu acho que é uma nova sexualidade que surge depois da maternidade, né? Pelo menos pra mim foi, né? É bastante diferente, assim, de anos. E como foi isso na tua infância, a tua descoberta do teu corpo como uma plataforma sensorial? Você lembra disso? Como foi essa história de entender, putz, eu tenho um corpo que sente... Eu lembro, mas assim, a minha memória, ela é muito coletiva, porque eu tenho três irmãs mais velhas. Então todas as minhas irmãs, teve algum momento que elas perderam a virgindade, que isso foi um assunto na minha casa, entende? Então assim, a minha memória, ela é a memória minha, mas ela é muito uma memória coletiva desse ser um assunto, porque a minha mãe, por exemplo, ela tinha um negócio, eu não vou criar neto. Eu já criei cinco filhas, eu não vou criar neto. Ela tinha esse negócio, assim. Então, ela vai dizer que não, quando ela vê, não, pode ver o YouTube, ela vai dizer que eu só minto o respeito dela, ela é maravilhosa, corações, mãe, mas ela dizia isso, depois ninguém mais queria ter filho. Mas então assim, é uma coisa muito difusa. Eu tenho uma irmã que é nove anos mais velha que eu, uma que é sete anos mais velha que eu, uma que é quatro anos mais velha que eu, e depois sou eu. Então assim, quando eu transei a primeira vez, não foi um assunto na minha casa, eu fui da quarta, sabe? Era tudo bem, vai na ginecológica. Então assim, é bem difusa a minha memória. E a minha mãe, ela tem até um texto no Revolução Laura, que é a Ana Lúcia MMM, que é sobre isso. Ela sempre nos criou, imagina, né? Década de 80, uma mulher criar os filhos, dizendo, eu não sou só mãe de vocês, ela dizia MMM, né? Que era mãe, magistrada, que é a profissão dela, e mulher. Então assim, tu ter essa compreensão de que a tua mãe é mulher, muda muito a relação com a tua sexualidade, né? Tu não ter essa ideia da mãe casta, da mãe que não transa, minha mãe se separou do meu pai. Meu pai já era o segundo marido da minha mãe, né? Então já é uma coisa. Aí a minha mãe se separou do meu pai, ela tinha 11 anos, ela tinha namorado, né? Então assim, o que as pessoas fazem? Por que as pessoas namoram? É uma vida, minha mãe era super gata. Então assim, ela sempre foi mulher pra mim, então a mulher sempre transou na minha cabeça, não tinha aquela coisa assim, de a minha mãe transa, sabe? Enfim, então eu acho que tudo isso acabou interferindo positivamente mesmo na minha história, com a minha sexualidade, com o meu corpo, com a minha vida e acaba sempre perfindo, né? Até hoje. Eu sempre me achei uma mulher muito bem resolvida sexualmente e só fui entender que não existe uma mulher bem resolvida sexualmente dentro do contexto social em que a gente vive, né? Que a gente nasce pra ser objeto de desejo, né? E não pra desejar, pra saber o que a gente deseja. Isso aconteceu pra mim essa virada de chave de que não é possível ser bem resolvida. Na hora que eu entendi que a gente pula um capítulo fundamental é pra chegar no sexo. A gente pula o capítulo da sexualidade, né? Porque pra gente se relacionar com sexualidade é falar de virgindade, é o que a gente tem na escola, é falar de... É tabu e não é prazer, né? É tabu, é dor, é perda de virgindade como algo muito ruim, como algo muito doloroso. É falar de sexo associado a infecções sexualmente transmissíveis. É falar de sexo... Aí você tá a gravidez sozinha. A gravidez indesejada. Nunca a pauta da sexualidade vem como algo que vem antes do sexo e como algo que pode ser extremamente prazeroso e potente. Você teve em algum momento da sua vida esta relação direta entre sexualidade e potência feminina independente de ter um outro nessa história? Um outro ser em que você transa? Eu tenho vários momentos. Vários. Tem, assim... Eu sempre acho, né, assim, que é muito melhor ser mulher do que homem, né? Eu tenho um negócio que eu fico imaginando como assim que o homem só consegue gozar uma vez, né? Eu tenho uma obsessão com isso, sabe? Falo assim, como, cara, é uma loucura pra mim isso, sabe? É uma tristeza pra eles, né? Eu acho que deve ser. Eu seria muito diferente do que eu sou se eu tivesse essa limitação e se tivesse que acabar quando eu faço, né? Entende? Tem que descansar. Eu não sei que momento isso aconteceu na minha vida, mas eu tenho bem claro essa coisa da nossa potência, assim, né? E que não por nada as mulheres são historicamente oprimidas, né? Não é o capitalismo que oprime as mulheres. A história da humanidade é uma história da opressão da sexualidade das mulheres, né? Então, pra mim, tem relação com a própria sexualidade, pra além do capital, pra além do poder, pra além dos trabalhos não remunerados pela potência que a sexualidade das mulheres pode ter. Agora, qual é a vida real? A vida real é que isso que eu tô falando é mais difícil que mandarim pra 70% das mulheres, né? É isso. Especialmente pra mulheres hétero, né? Que se relacionam com homens, né? A gente tá falando de um lugar que não existe pra maior parte das mulheres, né? Não existe por causa da sociedade que as oprime, não existe por todas as razões que falagem, porque o sexo, ele é um problema pra mulher desde sempre, né? Esses dias eu tava vendo, eu tenho duas sobrinhas, uma de oito, outra vai fazer nove agora, duas de oito, uma vai fazer nove agora, e eu tava lendo sobre a antecipação do ciclo menstrual das meninas, que as meninas estão menstruando com muito menos idade. Cara, que horror, tem que explicar pra uma criança de nove anos, um monte de coisa, entendeu? Ah, não é um horror menstrual? Não, não é. Só que eu não tô falando sobre isso. Não tô falando sobre o que eu acho que é o mundo, é sobre o que ela vai ouvir do mundo. Que é algo que eu sempre falo com o Duca. O Duca, normalmente, ele é certa e ele é muito menos machista que eu em padrões de comportamento com a Laura. E eu me dei conta por quê? Porque ele não sabe o que é ser mulher. Então, ele não tem um instinto de defesa dela que eu tenho, eu não quero que ela sofra, sabe? Então, tudo eu tenho que tornar consciente. Esse jeito não é roupa. Ah, eu não quero o Duca. Por quê? Porque eu sei o que é ser uma mulher que é olhada ruim por causa de um negócio. Ele não sabe o que é ser, né? Claro, por isso que ela é certa mais que eu, porque ele não tem esse filtro. Então, imagina, né? Como é que é dizer pra uma menina que ela pode engravidar e que esse é um problema dela porque eu quero que não seja. Mas, é, até deixar de ser, eu sou obrigada a ter essa conversa com ela. É difícil imaginar que a maior parte das mulheres não tem uma vida sexual saudável, não descobre a sua potência, né? Não, por várias razões que aí tem relação, sim, hoje em dia com o que representa o capitalismo no mundo, né? Então, vai gozar depois de trabalhar 26 horas a mais por semana que um homem cozinhando, passando, cuidando de filho. Pelo amor de Deus, né? É muito mais difícil, não é? Depois de ser, não é mais difícil porque tá cansado também? Sem dúvida. Não tem a ver só com o físico, tem a ver com exaustão, né? Vai lá, chegar num momento bom, acordando às seis, pegando um ônibus, duas horas e meia, chegando num trabalho. Então, ser mulher no capitalismo, com trabalho doméstico, não remunerado, né? Com a jornada dupla, é muito mais difícil gozar. Só pode ser, né? Porque eu, pelo menos, sou casinha, não tenho essa coisa de... Fiquei sem. Não, você não tem. Você tem isso aí? Eu não. Tem mulher que tem, que é um negócio de computão. Não, eu preciso criar uma realidade paralela pra conseguir entrar nesse estado, né? É, eu também. E você, mesmo sendo uma pessoa que desde muito tempo tá em exposição, tá sendo perseguida, tá numa luta absurda aí por uma transformação social, é mãe e você ainda assim conhece o que é ser uma mulher potente, né? Conhece, não consegue admitir ter a realidade de um homem, né? Aquela migalha orgástica que é só um orgasmo. Eu acredito que pra você conseguir reconhecer e ter essa potência, você dedica um tempo pra sua rotina de autocuidado. Existe uma rotina de autocuidado na sua vida? Como é que você faz pra cuidar de si pra que essa potência apareça, tenha tempo e seja prioritária? Na verdade, hoje eu acho que eu não tenho uma rotina de autocuidado, né? Assim, eu tomei decisões ao longo da minha vida que foram, assim, mudanças gerais na minha vida que promoveram uma vida mais perto da que eu sou feliz, né? Então, eu fui oito anos deputada federal, amava ser deputada federal e chegou um dia que eu pensei eu não sou mais feliz aqui. Eu mudei muito, eu era muito jovem quando eu entrei, eu já tinha 33 anos, eu mudava o mundo e eu queria estar mais perto do mundo e Brasília é muito longe do mundo. eu queria estudar, então, coisas que me davam prazer, né? E que me faziam me sentir inteira para ser deputada. Então, eu decidi voltar pra Porto Alegre, eu tenho um casamento muito massa, né? Com um cara muito legal que eu acho que faz muita diferença ter um relacionamento saudável, um relacionamento equilibrado, um relacionamento com alguém que divide a vida contigo, né? Com todas as dificuldades que tem, nós somos duas pessoas diferentes, meu marido é artista, artista é uma outra espécie, né? Outra espécie, melhor, mais evoluída, mas enfim. que divide a responsabilidade sobre as crianças, né? Que faz tu perceber comportamentos não saudáveis teu, né? Que também tem essa responsabilidade de te cuidar, né? Por quê? Porque, no meu caso, eu sou alguém que, nossa, eu tô sempre achando uma coisa, eu inventei que ia fazer mestrado com a Laura com 16 dias. Ele podia ter me dito assim, tá louca? Porque vai ter seleção de mestrado agora? E ele falou, é o que tu quer, tu sempre quis, vamos lá. Eu vou, eu levo lá na URGS, que foi a universidade que eu fiz pra lá mamar. E ia lá de carro de noite, entendeu? Ou alguém que eu falei, olha, eu preciso certificar meu inglês, eu vou ficar um mês com a Laura estudando. Beleza, vamos lá, entende? Alguém que, não é assim, que vai, vive o sonho comigo quando gosta do meu sonho. Eu fui candidata a presidente, o Duca falava, como assim? Olha o mundo, olha o que tá, a gente apanha na rua. Eu fui expulso, ele foi expulso do clube por causa minha, né? E quando ele foi expulso, que foi os piores dias da minha vida, porque a ideia é de te fragilizar botando a pena noutra pessoa, né? Te punir pelo que tu é, não te punindo, porque é como se não pudesse me atingir. Então vamos atingir quem ela gosta e não fez nada pra aquilo. E ele me mandou uma mensagem dizendo, olha, o que eu posso dizer de homens que te odeiam por ser uma mulher forte? Eles se danem. Então assim, isso ajuda muito, acho que, né, eu tenho um parceiro que é extraordinário e eu faço terapia muitos anos, sei lá, desde 2008 e tal. Então assim, eu tomei grandes decisões que significam uma mudança de vida que me impôs eu ser feliz, entendeu? Eu construí isso. Eu trabalho um monte, então eu sinto falta de ficar mais sozinha, sem estar trabalhando, né? Eu fico muito sozinha. Então quando eu tô descansando, eu quero ficar com a Laura, natural. Então às vezes eu até fico lendo os textos de disciplina positiva, a mulher precisa descansar pra não gritar com a criança. Aí a Laura diz assim, eu não quero mais ser tua filha. Aí eu penso, não quero ser minha filha, procura outra mãe. Aí depois eu penso em disciplina positiva, não procuro outra mãe. Mamãe te ama, mas a mamãe não consegue viajar sem ti, descansar, deitada na rede. Então assim, é a vida real. Eu sinto muita falta de atividade física, eu tinha uma rotina super disciplinada antes da Laura nascer, só que era uma rotina que eu treinava às seis e meia da manhã, hoje às seis e meia da manhã é a hora que ela acorda. Então eu faço muita questão de ficar com ela num momento assim super legal do nosso dia. Não consegui, como eu sou super disciplinadinha, não consegui ainda achar a outra hora que isso vai acontecer, talvez daqui uns anos aconteça nessa mesma hora. Mas enfim, e eu acho que existe uma coisa muito importante quando a gente pensa em autocuidado. Talvez essa tenha sido a grande chave que eu virei na minha cabeça, que são alguns conceitos que quando as pessoas fazem política, os homens têm. E eles são errados. O primeiro é de que a gente é imprescindível. O dia que eu decidi não concorrer à deputada federal, mesmo sendo a deputada federal mais votada da história do Rio Grande do Sul, que veio a calavalanche, gente, como assim? Na verdade, foi o dia mais potente e mais ordinário da minha vida. Foi o dia que eu me dei conta que eu não fazia falta. Eu era importante, mas eu não era imprescindível. É libertador também, né? É libertador, porque tu pensa assim, o mundo vai continuar. As mulheres, outras mulheres vão estar naquele espaço. É óbvio, eu sei, eu não tenho problema nisso com autoestima, pensar, ah, eu faço falta. Mas não vai deixar de existir a luta das mulheres porque eu vou estudar. Isso também te dá uma noção do tempo, sabe? Quanto tempo eu quero lutar? Quanto tempo eu quero fazer isso? Quanto tempo eu aguento sendo alguém infeliz, não saudável, que abre mão de tudo? Não existe. O tempo seria muito menor do que o tempo que eu tenho disposição de dedicar hoje sendo alguém realizada, que terminou o seu mestrado, que estudou, que viu que aquele lugar não era mais o lugar que queria, que tem a Laura, que foi a pessoa que não quis ser candidata a prefeita porque ela era nenê e isso me fez ter muita coragem de ser candidata a presidente com ela, bebê. Então, assim, ter essa coisa de que eu não sou imprescindível foi muito importante. E a segunda, eu tenho limites. os políticos, é uma loucura, eles não têm vida, é uma coisa assim, eu não posso dizer não, eu estou o tempo inteiro, eu sou assim, é como principalmente a tradição da esquerda, que é essa tradição de diluir a individualidade, confundindo a individualidade com o individualismo. É uma ideia assim, de eu não posso dizer que eu tenho limites, eu não posso dizer que eu estou cansado, eu não posso dizer que eu tenho um compromisso familiar. É uma espécie, sim, de quase um voto de desapego com tudo o que te faz feliz. e eu também descubro isso. Então, eu falo, a verdade é libertadora. As pessoas me falam assim, tu pode fazer tal debate, agora, esse final de semana, tu pode fazer um cine-debate em São Paulo, sábado é o único dia que eu vou estar em Porto Alegre com a Laura e eu vou ficar com ela em casa. Isso também faz eu me sentir inteira, eu não precisar fugir das coisas que me fazem feliz, que são cotidianas, que é cancelar um voo, beleza, eu vou na feira com a minha filha. Eu queria muito estar, como semana passada, eu queria muito estar em São Luís lançando livro, cancelar o meu voo, eu vou na feira, que é a coisa que eu mais gosto de fazer. Tudo bem, gente? Não é assim? Eu não posso ir na feira, porque me dá pra... Não, então assim, admitir que eu gosto de sentir prazer na vida também e que, nossa, a gente de ser gente é pra brilhar, como viria Caetano, é pra morrer de fome. Não, e Caetano é maravilhoso, né? Inclusive na sua constatação de que homens nunca saberão o que é ser mulher ou orgasmos mútuos, porque ele não tem inveja de nada a não ser desta potência orgástica, né? O que mais te faz gozar na vida no amplo sentido da palavra? O que mais te dá prazer na vida hoje? Dormir. Passar número um. Ah, eu sou uma pessoa que dorme super pouco, até porque minhas amigas quando eu bebo vão dizer que eu tô mentindo, porque eu durmo assim quatro horas, tô super bem, mas eu ando loucamente, assim, gostando de dormir, uma coisa louca, sabe? De quanto eu tenho tempo pra dormir, me dá pra ter me dado bastante prazer. Mães entenderam. É, assim, é um negócio de... É, talvez tem a ver com a idade, com a necessidade de repor a energia, de não gostar de estar meio, sabe? Meia boca, de gostar de sentir a minha energia maior, assim, e claro, né? Preciso dormir mais que quatro horas pra isso. E eu gosto muito de ficar com a minha família, assim, porque é um ambiente muito protegido. A minha vida fora da minha casa é muito exposta e a gente vive um mundo com muita violência política, então, quando eu tô dentro de casa, eu me dou conta como é forte estar fora da minha casa, sabe? Tipo, o meu grau de tensão, como eu olho pra todo mundo o tempo inteiro pra saber se alguém tá se movimentando na minha direção, pra saber se eu posso sofrer algum tipo de violência, como o meu corpo parece estar sempre ameaçando alguém, então, acaba que, pela sensação de proteção, o lugar que eu mais me sinto à vontade é dentro da minha casa com a minha família, assim, é... As pessoas têm pouca noção do que é a minha vida hoje, entende? Às vezes falo assim, eu brinco, vem fazer estágio de redes sociais seis minutos comigo, dez minutos. E as pessoas, tem uma coisa que me irrita muito. Uma parte faz por bem, e outra parte faz assim, sem se dar muita conta, assim, meio... Que as pessoas, elas acham que eu sou uma super mulher, né? E a coisa que eu mais tenho pavor é de ter tido que de forma violenta me tornar mulher forte, que eu me tornei. Porque, claro, eu não posso ficar caindo pelos cantos, né? Eu não posso ficar todo dia chorando, se eu ficar lendo os comentários ali, eu vou surtar, só que sou eu. Então, assim, eu não sou um ET, né? Aquilo ali atinge, eu sou uma mulher real, as coisas que falam sobre mim, é possível que alguém diga assim, só um homem branco, não se abala, porque não se abala com nada, né? Mas, enfim, então, assim, e ali dentro é o lugar que eu tô protegida disso tudo, né? O lugar que eu posso me expor mais, assim, inclusive, não ter medo, porque também não gosto, assim como eu não gosto, de que achem que eu sou forte, eu só sou uma mulher comum como as outras, eu também não gosto desse discurso que as pessoas falam, não dá pra ter medo. Eu tenho medo, e acho que nós todos temos medo com razão no Brasil, né? A Marielle foi executada e ninguém esclareceu até hoje. A gente teve um trabalhador executado com 80 tiros com a família, né? Os dois eram negros, eu sou branca, então eu imagino o medo que as mulheres e que os homens negros sentem nesse país. E ao mesmo tempo eu faço política, então eu me sinto solidária com eles e tenho o meu próprio medo de me expor, das pessoas que me ameaçam, dessas pessoas que são loucas, né? Que, enfim, que acham que a rede social é um lugar de imaginação e não de vida real, que planejam atentados em espaços e a Polícia Federal faz de conta que não sabia que existia aquele espaço que existe há anos, como o Sean que organizou o atentado de Suzano. Então, assim, apesar de nós sermos completamente privilegiados de a gente ter trabalho, grana pra ir no supermercado, casa pra morar, que são privilégios de poucos, né? No Brasil ainda tão desigual, poder ir no supermercado e comprar sem achar que alguém pode bater na tua filha ou não ter que explicar pra uma criança por que ela não pode ir num parque, como é o meu caso, porque naquele parque as pessoas não gostam da mãe dela ou ter que explicar pra uma criança por que a mulher brigou e tentou bater na mãe dela é horrível, né? Então, por isso tudo eu acho que hoje meu maior, assim, ah, como é bom é estar em casa junto com eles. Claro, também é bom porque eu não tô presa ali, né? Eu sou uma mulher livre, que trabalha, que é realizada profissionalmente, enfim, coberta de privilégios. Diante desse cenário que você vive, né? Desse medo de sair à rua, de ter o risco de ser extinta, de ser morta a qualquer momento, de ter a sua família impactada diretamente, o que que te faz seguir, acordar e falar eu vou continuar nessa luta, eu não vou embora neste momento, né? Hoje. O que que te faz ter esperança de que o amanhã pode ser melhor do que hoje? Várias razões, assim. A primeira, mais imediata, é o fato de eu viver no Rio Grande do Sul, que é um estado em que as milícias não têm o papel que tem, por exemplo, no Rio de Janeiro. Sempre falo isso, se eu vivesse no Rio com aquela relação entre para-estado, armado, política, vizinho, de presidente, aquela coisa ali, eu ia, provavelmente, ter tomado o mesmo caminho com os meus amigos que vivem no Rio e que têm o mesmo grau de exposição que eu e de fake news que eu, porque não surge do nada, né? Surge a partir de uma rede de fake news, de ódio, muito direcionada às mulheres e aos gays, aos negros, né? Aos que, diante do olhar deles, devem ser exterminados da sociedade, né? Então, isso é uma coisa que eu já pensei muito. Por que eu me sinto ainda mais segura que eles? Isso é uma razão. A segunda é que eu tenho uma filha de três anos, né? Eu tenho um de 16 e eu, poxa vida, né? Minha vida, desde os meus 16 anos, é tentar fazer do mundo um lugar acolhedor pra todas as pessoas. Eu não posso, se eu desistir disso, né? O que que sobra de mim? Tem aquela frase, acho que é da Cecília Meirelles, eu sempre confundo as duas, que diz que a gente, até quando a gente tira os nossos efeitos, a gente tem que cuidar porque a gente não sabe o que sustenta o edifício inteiro do que a gente é. Então, assim, o que que sobra de mim se eu tirar isso? E eu acho que sobra muito pouco, né? Acho que dificilmente eu consiga ser alguém feliz sem ser alguém que dedica a vida a tentar transformar o mundo num lugar melhor. Isso também mudou em mim pra maternidade, assim, porque se eu sempre lutei, me indigna muito mais. Eu vejo como é pouco que o ser humano precisa pra se realizar, criando a minha filha, né? Como não precisa de um monte de dinheiro, de um monte de coisa, como é um teto, né? Um olhar que sustente, como diria o Lacan, alguém que tenha isso e que pra isso precisa ter trabalho, precisa ter comida, né? Como que um olhar sustenta sem comida? Que olhar que sustenta, né? Se eu não consigo responder pra minha filha por que as pessoas me odeiam, como é que eu vou responder que não tem comida na mesa? Né? Então, esse pouco a gente negar pra maior parte do mundo ainda se tornou muito mais avassalador no meu peito depois que a Laura nasceu. E eu achava que era impossível isso. O Duca me dizia assim, depois que tu for mãe, tu vai ver. Eu dizia, ai, como é ridícula, porque ele não é comunista. Ele não sabe, que eu sempre senti isso. Não, assim. E eu acho que isso também difere as pessoas, sabe? Tive uma vez uma pessoa tentou ser legal comigo nessa época de ordem. Ela falou, eu te respeito, afinal de contas, nós duas estamos lutando por um mundo melhor para os nossos filhos. Eu falei, não, deixa eu te explicar, a minha filha já tem um mundo melhor. O que faz eu lutar hoje é que o filho dos outros tenha a mesma coisa que a minha filha. Eu não estou lutando pela minha filha. Se eu ficar parada, ela já tem o estímulo cognitivo ideal, ela já tem comida, ela já tem lá, já sabe escrever o nome dela com três anos. Como é que uma criança que passa fome vai competir com isso? Então eu estou lutando pelos outros, para que as outras mulheres tenham a vida que eu tenho, possam trabalhar, tenham grana para botar comida na mesa do filho, não enterrem os seus filhos como milhares de mulheres negras enterram todo ano no Brasil. Então é isso que faz eu não parar. Como tu disse, é um dia de cada vez. Cada um tem uma realidade, a Laura também tem um papel nisso, porque ela me obriga a sair da minha frequência de violência, de, pô, chega em casa e eu tenho que desenhar sol e casinha e boneco e a família inteira que ela pede para desenhar, ensinar a fazer coração. Uma outra frequência, né? Uma outra vibe, assim. E para fechar essa delícia desse papo, vou fazer acho que a pergunta mais difícil e aí você fica à vontade para responder de forma breve ou como você achar que pode, mas... Que medo! Afinal, o que é ser mulher na pele de Manuela D'Águila? Eu acho que ser mulher na pele de qualquer mulher é muito difícil e é muito mágico e é muito cheio de potências e eu realmente acho que eu sou uma mulher muito privilegiada, né? Então, por mais momentos difíceis, por mais que seja horrível viver uma vida marcada por mentiras, por ódio, como eu vivo, né? Cercada de pessoas que mentem e que tentam me desconstruir, eu sou uma mulher branca, eu sou uma mulher que tem sua grana no fim do mês, eu sou uma mulher que tem uma filha com registro do pai na certidão de nascimento, que tem um companheiro que divide responsabilidades, que é a obrigação dele, mas que ainda é um privilégio numa sociedade. Então, assim, a minha vida, ela é cheia de dificuldades que poucas mulheres têm por eu estar nesse espaço e nesse Brasil de hoje, mas ela ainda é muito mais fácil do que a vida de uma mãe que enterra um filho pela violência ou pela violência do Estado, de uma mãe que não tem trabalho e que fica ali desesperada, né? tentando arranjar algo com o filho e comer, então não é fácil, mas é muito mais fácil do que a vida da maior parte das mulheres do mundo ainda. E isso me dói muito, dizer e pensar, né? Manu, muito obrigada por esse papo. Eu poderia ficar aqui mais horas e horas e horas, mas... Eu também falo, né, gente? Nossa, eu tô ficando velha e faladeira, vocês não sabem. É muito, muito, muito honrada e feliz de ter você nesse espaço, essa casa que tá aberta pra você sempre. Eu vou voltar ainda, por favor. Vocês nem sabem do que ter combinado eu fazer aqui. Venha viver momentos de prazer porque você merece. Obrigada. Obrigada. Obrigada a ti pelo convite. Obrigada. 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 Obrigada.